Havendo o nome legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Valda Seaz, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 76ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 18 horas e 3 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O orador escrito é o deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente do expediente inicial, deputado Valda Seaz, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, e senhoras e senhores intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, não é porque o sistema caiu que a Assembleia deixa de funcionar. Imaginemos se o sistema ficar fora do ar dois, três dias. Então, o senhor fez muito bem, estou lhe cumprimentando por ter aberto o expediente inicial. Senhor presidente, ontem eu falei aqui que as nossas cidades e o nosso Estado deviam se dedicar profundamente às mudanças climáticas, porque os efeitos estão sendo catastróficos. E se dedicar como? Tentar fazer que com as nossas cidades, nossa cidade dos nossos 92 municípios, se tornassem mais resilientes, mais resistentes, melhores preparadas para todo tipo de intempéries, principalmente, mas não só as chuvas de verão, principalmente agora, que estamos sob a ége do fenômeno El Ninho. Tudo está muito mais intenso e descontrolado. E queria atualizar alguns números, senhor presidente. No norte da África, em Marrocos, especificamente nos arredores de Marrakech, teve um terremoto de grau 7, na escala Ritz, que matou 2.862 pessoas. 2.862 mortos. Terremoto em Marrakech. Quem vê pela televisão as casas existentes, a grande maioria era de pedra, paredes de pedra arrumada. Isto é uma pedra em cima da outra, solidificada por algum ligante, possivelmente cimento e, muitas vezes, até barro. Outras se assemelham a uma construção antiga, que tinha, por exemplo, no nosso Nordeste, que era a casa de pau a pique, aqueles madeirames em pé, alguns cruzados, e o barro solidificando aquilo. Esse tipo de moradia, com um terremoto de grau 7, é tudo virar o chão. Está ali no norte da África. Mas no norte da África, simultaneamente, teve um ciclone, senhor presidente, e são 5.300 mortos e mais de 10.000 desaparecidos. E a África está na frente do Brasil. Aí vamos voltar para o Brasil, isso nesse período dos últimos sete dias. Vamos lá para o Rio Grande do Sul. Também, como se fosse um ciclone, um vento e chuva intensa, os rios subiram 15, 17 metros, já tem 47 mortos e centenas de desabrigados. Então, esses números são números verdadeiramente aterradores. Então, senhor presidente, eu queria, inicialmente, mostrar que, ou olhamos de forma muito intensa, e tomamos os cuidados devidos em relação às mudanças climáticas, ou vamos ficar enfrentando desgraças em cima de desgraças, com milhares, centenas de pessoas desabrigadas, e, dependendo do evento, ainda com muitos e muitos mortos. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria fazer na abordagem de hoje. Segundo, senhor presidente, que o orçamento público para 2024, esta proposta que se chama a PLDO, a piloa, desculpe, ela vai chegar até 30 de setembro aqui na casa. E temos que ter um olhar, um pente fino, para ver o que tem alocado de recursos, exatamente para enfrentar esse tema das mudanças climáticas. na vertente de preparar cada vez melhor o sistema de prevenção e o sistema de defesa civil, e, na outra vertente, o fortalecimento das nossas cidades, com as canalizações de rio, dragagem, contenção de costas, retirada de famílias das áreas de risco, construções de habitações em áreas seguras, todo esse rol de questões que têm que ser edificadas, que todos sabem, mas pouco se produz nessa área. Então, eu queria abrir o nosso expediente inicial com esse tema, senhor presidente, porque me parece que podemos ter um final de ano extremamente difícil. Hoje é dia, vou ver aqui qual é o dia de hoje, não sei se é 13, 13 de setembro, quarta-feira. Daqui a 10 dias, 23 de setembro, começa a primavera e já no segundo mês da primavera, começa a chegada de novembro, as temperaturas começam a aumentar, os cúmulos nimbos, as nuvens carregadas, começam a aparecer e com esse fenômeno é um ninho, o que nós temos visto, que o volume de chuva se concentra em áreas cada vez menores. Então, aquela chuva parece quase como se fosse uma bomba em cima de uma área e destrói grande parte dessa área. Eu vou insistir nesse tema, porque volto a dizer, o governador no dia de ontem comemorou, só deve ter visto na rede, que foi vendida a folha dos funcionários públicos para serem gerenciadas pelo Bradesco, que vai entrar um bilhão e seiscentos aproximadamente nos cofres públicos, para ser pago em três parcelas, ano a ano, três parcelas no mesmo ano, não, em três anos. Vamos ver se esses recursos, por exemplo, não podem ser investidos na prevenção, para que a gente tenha um sofrimento a menor no fim da primavera e na chegada do verão, senhor presidente. Então, agradeço a vossa excelência e encerro o meu discurso. Não havendo mais orador escrito, a presidente suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Obrigado. Obrigado.